O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, viajou para Jerusalém, Ramallah na semana passada em um esforço para impedir as recentes tensões e confrontos na região. Durante sua visita, ele se reuniu com o primeiro-ministro israelense e o presidente da Palestina. Ban Ki-moon também se encontrou com as famílias israelenses e palestinas afetadas pela violência. O chefe da ONU fez um apelo para ambos os lados. A ONU celebrou o seu aniversário de 70 anos no dia 24 de outubro, data que marca, entrada em vigor da Carta das Nações Unidas. Como parte da comemoração, foram iluminados cerca de 350 edifícios, monumentos e embaixadas em todo o mundo na cor oficial da organização, o Azul. Em um pronunciamento no dia 24, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que 70 anos após sua fundação, a organização continua sendo um farol para toda a humanidade.